Mais de mil migrantes, entre eles 44 crianças a bordo de precárias embarcações, foram resgatados no último fim de semana em várias operações no mar Mediterrâneo. É a face mais cruel da migração em massa nessas águas perigosas. É cada vez maior o número de barcos com crianças que chegam à costa europeia. Segundo o último balanço do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, 224 mil migrantes chegaram à Europa pelo Mediterrâneo desde janeiro. Estima-se que mais de 2.100 pessoas morreram na travessia. A maioria chega de países como Síria, Afeganistão, Somália, Nigéria, Iraque e Sudão, fugindo de guerras e perseguições.